Sete horas em ponto. O conflito entre gangues levou a polícia a prender uma pessoa envolvida no crime de tráfico de drogas na cidade de Engenheiro Caldas. A equipe policial recebeu a denúncia e rapidamente surpreendeu o autor tentando esconder algo dentro de uma blusa de frio. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli. Boa noite, Sávio. Boa noite e fria para você, viu, Saulo. Boa noite para você e para os amigos que nos acompanham aqui no MG Record. 24 graus em Governador Valadares e um vento bem gelado aqui no alto do Vila Rica. Saulo, esse caso foi registrado na noite dessa segunda-feira no bairro Vila Martins, em Engenheiro Caldas. Segundo a polícia militar, a região é conhecida por conflitos de gangues ligadas ao tráfico de drogas. Os militares informaram que patrulhavam a região quando abordaram um casal que estava em atitude suspeita. Durante a abordagem, com um rapaz de 29 anos, foram encontradas uma bucha de maconha, além de dois pinos de cocaína e um frasco contendo algum tipo de líquido. Esse rapaz foi preso e colocado dentro da viatura da polícia militar. Mas antes disso, ele e também a mulher que estava com ele, uma mulher de 31 anos de idade, começaram a desacatar os policiais militares, desferindo palavras de baixo calão para os policiais e também desobedecendo ali as ordens dos policiais militares. Inclusive, segundo a polícia, após esse rapaz ser colocado dentro da viatura, a mulher de 31 anos começou a incitar as pessoas que estavam próximas ao local da abordagem para que se aproximassem e, de alguma maneira, atrapalhassem o trabalho da polícia militar. Quem sabe até tentassem retirar esse jovem de 29 anos de dentro da viatura da polícia. Os militares que faziam essa abordagem acionaram um reforço policial e, após a chegada desse reforço, fizeram então uma nova abordagem a essa mulher de 31 anos de idade. Ela e também um casal formado por um homem de 35 anos e outra mulher de 39 anos de idade acabaram sendo presos. Eles até tentaram fugir da polícia, mas foram detidos, resistiram à prisão. Inclusive, essa mulher de 39 anos, conforme a PM, chegou a ferir um dos militares com unhas. Ele acabou sofrendo ali escoriações, mas esse casal acabou sendo preso e levado para a delegacia juntamente com os dois suspeitos anteriores. A PM disse que, com o grupo, foram apreendidas 15 buchas de maconha, duas pedras de crack, além de dois pinos de cocaína, um celular e também dinheiro. O rapaz de 29 anos, que havia sido colocado dentro da viatura, tinha um mandado de prisão contra ele. Ele estava, na verdade, cumprindo prisão domiciliar, estava desobedecendo essa ordem de prisão domiciliar, só podia sair de casa para poder trabalhar. E, segundo a polícia, fez ameaças aos policiais que estavam atuando nessa abordagem e, em um determinado momento, enquanto recebia atendimento médico, ele teria dado cabeçadas contra uma parede até ser contido pelos próprios policiais militares. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio. Obrigado pela sua participação hoje aqui no MG Record. Boa noite para você e um bom descanso.